Fala aí família, tudo bom? Vamos falar da vinda da Bajaj ao Brasil Será que vai ser bom para o mercado? Será que a gente vai ter algum benefício aí? Diminuindo os preços? Das motos Será que virão boas motos? Da Bajaj A Bajaj é uma das maiores marcas de motos lá na Índia E... Parece que vai trazer uma operação aqui para o Brasil E uma coisa que me deixa bem esperançoso Na vinda dessa marca É que o CEO escolhido para tocar as operações aqui do Brasil Era o CEO da Harley Davidson E agora eu não vou me recordar o nome dele, peço desculpas E esse mesmo CEO, ele fez uma boa administração Ao meu ver Da Harley Fazendo com que a Harley fosse um pouco mais acessível Claro que a Harley é uma marca cara As motos são caríssimas Mas... Sob a direção desse CEO, a Harley Ela teve planos de crescimento Um plano de crescimento no Brasil Muito bom Fazendo com que pessoas de classe média Pudessem acessar a moto através de financiamentos Parcerias com bancos Que dava crédito mais barato Eu vendia crédito mais barato não Eu tenho até que tomar cuidado com essas palavras Porque não existe crédito barato no Brasil Mas um crédito mais em conta Digamos assim Porque barato não é Mas um crédito mais em conta Preços de crédito mais em conta E a Harley Conseguiu vender bastante Sob a tutela desse CEO E é um cara que... É um cara de negócio É um cara de vender É um cara de fazer girar E eu não duvido que a Abajaj Ela... Ela... Colocou esse... Esse profissional como CEO Exatamente na visão de fazer a Abajaj Se tornar uma das grandes Um dos grandes players do Brasil Não duvidem disso Então eu acredito que a Abajaj sim Vem pra brigar Vem pra fazer a boa briga Mas... Eu posso aqui A gente vai especular, claro Tudo isso aqui é especulação A Abajaj não tá no Brasil ainda Mas já... Já vem... Já li algumas notícias Inclusive essa notícia do CEO O que é uma boa notícia Como eu falei Mas não dá pra gente ainda ter certeza De quais os preços serão praticados Pela Abajaj aqui no Brasil E aí pode ser um fogo de palha Tipo a JTZ A JTZ foi fogo de palha, né Por quase 5 anos Eles conseguiram manter aí Os preços bastante competitivos Preços com moto As motos boas As motos da Raul Ju E da Kinko São muito boas E a JTZ conseguiu manter aí Por quase 5 anos 4 aninhos 3 anos e meio 4 anos Valores Bem Competitivos do mercado Vocês veem como eu tomo cuidado Com as palavras Pra não falar barato Porque barato não existe Não tem moto barata no Brasil Só que é fogo de palha A gente viu que a JTZ Não conseguiu segurar os preços Tudo bem que o dólar aumentou Mas só que a JTZ Ela Ao invés de aumentar De acordo com o valor do dólar E claro Tem os impostos Tem tudo isso Mas a JTZ quis Compensar as suas perdas E aumentar abusivamente Lucrar abusivamente A gente sabe disso Porque outras empresas Não cresceram tanto assim Não aumentaram tanto assim o preço A JTZ Ela infelizmente Ou por erros estratégicos Anteriores Por não terem Motos em estoque Que também é uma incompetência De gestão Não ter moto em estoque Pra poder realmente segurar Manter as pontas No período de crise desse Mas enfim Eu não vou ficar entrando Em questões Administrativas Porque eu não tenho nem esse Eu não tenho nem propriedade Pra falar isso E o pessoal da JTZ Deve estar subindo Nas tamancas Me xingando Mas é isso Viu galera Eu acho que a JTZ Ela perdeu aí A oportunidade De vender mais moto De abocanhar aí Quem sabe aí Chegar bem próximo A Yamaha Bem próximo Tá longe ainda Mas a JTZ aí Conseguiu o posto O posto de terceira Marca Em vendas Num país E aí Se tornou fogo de palha O que é uma pena Porque eu sempre apostei Muito nas motos Da JTZ Apostam ainda Acredito Pela qualidade Mas os preços Já começaram a ficar Muito Inviáveis Muita gente Prefere pegar A moto Eu tô falando de moto De baixa cilindrada Porque a JTZ Vende moto De baixa cilindrada Aí muita gente Quando vê O preço de uma JTZ Seja Kink Ou Raul Ju Aí vê assim Pô Tá quase o mesmo preço De uma Yamaha Eu vou na Yamaha Pô A Yamaha tem 30 anos De mercado Mais de 30 anos De mercado Então É uma coisa Meio óbvia Só tolo Não vai perceber isso Por isso que eu não preciso Ficar argumentando demais Tá uma coisa Meio óbvia A JTZ Preço competitivo Não adianta Abajar de trazer motos A preço de Honda A preço de picolé de chuchu Preço de asa de frango Honda E picolé de chuchu Yamaha Não adianta galera É uma coisa É uma coisa que vocês tem que entender Se coloca no lugar do cabra Que vai comprar uma moto Ele tem Interesse Vamos lá Ele tem 11 mil 12 mil reais Na mão Aí ele vai olhar Lá no Nas opções Uma moto da Raudiu Por 12 mil reais Que é quase isso Tá Uma moto de 150 cilindradas Da Raudiu Tá quase 12 mil Aí ele vai olhar Da Yamaha Tá 12 mil e pouquinho 13 E ele vai ver Abajar Por 13 Ou 12 E Uns quebrados Gente Vamos lá É uma pergunta Meio óbvia Mas eu faço questão Qual moto O caboclo Vai comprar Yamaha Raudiu Obajar É óbvio Que ele vai comprar Yamaha É óbvio Então a Obajar Ela tem que chegar Com esse espírito De vender De girar De diminuir A margem de lucro Pelo menos no início Pra girar Pra vender Pra criar Essa confiança Que foi o que a JTZ Fez no início A JTZ Chegou com motos Muito baratas Convenceu Criou a credibilidade Com o público brasileiro As pessoas que tem Raudiu Sabe da qualidade Da moto Da durabilidade Claro que a manutenção É mais cara Do que Honda Yamaha Mas a moto É muito durável E dá pra trabalhar Com moto Então a Raudiu Fez o trabalho certo Mas na hora Que ela podia Realmente Mostrar Mais ainda Um jogo de cintura De tipo Aumentar Porque não tem jeito Porque são motos Importadas Elas não são fabricadas No Brasil Elas são motos chinesas Importadas Assim como a Bajar Que são motos Fabricadas na Índia A JTZ Poderia ter diminuído A margem de lucro E tentado Aumentar o mínimo Possível O que não aconteceu E aí Tá cheio de moto Raudiu Encalhada Principalmente O fiasco DR160 Que vendeu muito No hype Mas agora Tá aí Um monte de moto Parada Os caras não estão Conseguindo vender Porque ninguém compra Uma moto de 160 Cilindradas A 15 mil reais Por que que eu tô falando Tanto da JTZ Porque gente É basicamente O que pode acontecer Com a Bajar Se a Bajar Tomar algumas decisões Estratégicas Equivocadas É isso que eu acho E claro É achismo galera É óbvio Que é achismo Porque eu não tenho O dom De visão Do futuro Tá E eu não sou Especialista Nesse tipo de coisa Se eu fosse Eu seria CEO de alguma Josta De marca Dessas Pode ter certeza Então como eu sou Um simples Cara que tá assim Pilotando uma moto Falando groselha Dentro de um capacete Com um microfone E uma câmera Colada na frente É isso Eu sou um bosta Que fala esse tipo De bosta Aí cabe A você Que tá me assistindo Ter o senso crítico De pensar Hum Esse josta aí Ele deve tá falando Alguma coisa certa Ou você dizer É um josta mesmo E eu não me incomodo Se você escrever isso aí No comentário É um josta mesmo Eu sei que vai ter Um monte de gente Escrevendo E eu vou rir Porque isso aqui É simplesmente A minha opinião Deixa a sua opinião Quero saber O que você pensa Eu acho que a Bajaj Vem Vem mesmo Vem com motos boas Que as motos são boas Mas Se os caras Se os caras não trouxerem Competitividade Valores acessíveis E valores que possam Ser competitivos Diante das binárias Nada valerá De nada valerá Será somente Mais uma marca Que chega E não vai vender Deixa a sua opinião Quero saber O que você pensa Sobre isso Tá Se esse josta Que vos fala É um josta Ou ele realmente Tá falando alguma Groselha que serve Tá bom Eu não me importo não galera Pra mim isso aqui É só minha opinião Esse aqui é um canal Que eu dou minha opinião Pelo menos eu dou opinião Diferente de gente aí Que nem tem Que nem tem coragem De fazer algo que eu faço De colocar De se expor De colocar opinião Mesmo Na roda E ouvir a opinião Dos outros Mesmo que seja apedrejado Mas lembre-se Todo mundo tem telhado de vidro Um beijo pra vocês Não esqueçam Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br Vamos ajudar a Laurinha Vamos salvar Esse bebezinho Que tem AME Que é atrofia muscular espinhal E precisa da nossa ajuda Ela precisa tomar um medicamento Que custa 12 milhões A gente já chegou na metade Já chegamos aos 6 milhões E aí vai lá no site da Laurinha Salvealaurinha.com.br E lá você vai ter Todas as contas bancárias Pra você poder fazer A sua contribuição Vale qualquer valor Se você quiser também participar Da vaquinha Que foi da Himalaya E agora será para Laurinha Participa O link tá aqui na descrição A gente já conseguiu arrecadar Mais de 5 mil reais Pra Laurinha Esse valor era pra pagar A Himalaya Que eu comprei Mas aí vai ser revertido Pra Laurinha E a gente No dia 30 de dezembro O valor que a gente Arrecadar na vaquinha Vai pra Laurinha Tá bom gente? Muito obrigado Se você puder Eu peço Seja apoiador do canal Tá? É o apoia.se Barra Chico Sepúlveda Vocês vão poder me ajudar Bastante Principalmente nas viagens Que eu farei Se você não sabe Os links que eu tô falando Tá aqui na descrição do vídeo Vou pedir também Pra vocês deixarem o joinha Deixa o joinha pessoal Ajuda pra caramba Esse josta Desse robô do Youtube Pra ele dar relevância A josta desse canal Beijo Até amanhã Valeu